Eu acho que a gente pode fazer, na real, um puta festival, sabe? Mais que um show. Pode ter, sei lá, uma mistureba de tudo. Chama uma galera de performance também, né, óbvio. Nossa, é. Bora acender mais um pra comemorar essa ideia boa? Vamos! É que pra mim as coisas estão sendo um pouco diferentes. Tá todo mundo muito animado. Eu tô achando isso muito lindo e tal, mas... Você vai embora, né? O que a gente quer puxar pro festival, problemas que são recorrentes pra quem mora aqui. Como é o caso da violência contra as mulheres, contra a população LGBT. Eu acertei. Isso é bom! Vamos, rapaziada. Chegou o ano do filme. Como assim? O que que aconteceu? Cara, a galera se emocionou. O reitor já tá se envolvendo na cena. A performance foi meio chocante, assim. Teve bandeira na xereca. Teve uma menina costurando essa mesma xereca e depois tirando a bandeira cheia de sangue. E aí já tá espalhando pra um monte de site, reacionário, fascista. Mas como que você chegou na ilha? Foi a partir do evento que tinha lá no Facebook. Tinha uma descrição e tinha um nome, xereca satânica, performance. Foi uma brincadeira. Eles não em nenhum momento falaram que a performance chamava isso ou nada disso. Naquele mês, teve um estupro de assim e de anão, assim, estatística. Que a cada dois dias uma menina era estuprada. Do nada. Era um matagal que a gente foi lá, tirou o lixo, fez o grafite. E sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Então foi uma coisa que, do miúdo... Todo um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.